oi pessoal tudo bem antes de tudo eu quero agradecer a todos aí que estão fortalecendo no canal sempre deixando like né divulgando aí obrigado tá mas eu quero que quem não foi inscrito agora se inscreva no canal e ativa o sininho eu tô com 30 pessoas inscritas no meu canal 30 pessoas eu tenho 30 30 30 inscritos aí eu gravei um vídeo ontem né vocês gostaram pelo que eu vi aqui né bom boa aqui obrigado aí agradeço aí é continue assim fortalecendo divulgando se inscrevendo aí quem não foi inscrito se inscreve tá tipo sininho aí para poder chegar justificação aí para youtube não enrolar você vamos lá para o nosso o o o o Música Mas galera, eu estou estudando aqui e praticando né, como vocês estão vendo aí Mas é um vídeo assim só para descontrair né Só para vocês nos verem aí Mais uma vez hein, para encerrar Estou estudando aqui e como vocês estão vendo aí a música aí né, Asa Branca Vamos lá, fortalece aí hein, vocês gostam É isso aí galera, valeu Fortalece aí, deixa o like aí, tá Quem cai de paraquedas aí ó, já fortalece Quem cai de paraquedas aí não esqueça hein, valeu